Ando à procura de mulher para casar, o que eu vos vou mostrar é tudo o meu, ora aqui tenho uma boleira, é só bolas que isto dá, aqui mais à frente uma pareira, olhem-me só para estas peras que lindas, vamos andando mais um pouco, sou um homem muito afortunado e aqui temos estes pêssegos, pêssegos carecas, muito bons, são muito bons mesmo, isto é uma maravilha, estes pêssegos carecas, mais aqui à frente uma qualidade de peras, deve ser peras da rocha provavelmente, mas olhe que lindas, mesmo umas peras muito lindas, agora mais adiante, aqui maçás, olhe que categoria destas maçás, ai que putas de maçás boas, mais aqui à frente, mais peras da rocha, olhe para isto, categoria, ali daquele lado, mais um pomar cheio de peras, olhe-me só esta perona, onde é que estás, aqui, que perona, tem peras, pá, isto é uma categoria, aqui mais um pessegueiro, este não sei se são carecas, pá, tudo aqui à minha volta é meu, se alguma fulana quiser casar comigo, isto tudo um dia vai ser dela, ok? Tchau e adeus! Tchau! 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 Tchau!